Embora essa carta não pareça ser baseada em uma habilidade específica de WoW, seu texto faz referência ao filme Clube da Luta. Você sabe a primeira regra do Clube da Briga? Que também é citado na introdução à Guida dos Brigões em WoW. A Guida dos Brigões é o nome de uma série de anéis de luta subterrâneos que surgiram nos últimos tempos em Orgrimmar e Vento Bravo. Aberto apenas para aqueles que possuem mãos, um convite encharcado de sangue. Essas são arenas brutais nas quais aventureiros podem lutar contra uma série de chefes especiais. Um desafio exclusivo de PvE solo. Lutas são realizadas no centro do ringue para todos verem. E o sucesso é recompensado com progressão através das fileiras da guilda e acesso a oponentes ainda mais difíceis. Bem como o respeito relutante de seus companheiros lutadores. Organizando batalhas individuais entre combatentes dispostos, monstros capturados e outros participantes em combates de gladiadores. Sendo uma organização neutra, os membros da Ordem da Aliança são autorizados a entrar. A arte desse card vem da série Sangue dos Gladiadores, do antigo card game de WoW, para a carta Gurubacha Arena. Que consiste em um grande ringue de PvP no norte da Floresta dos Pinhaços. Briga é um feitiço épico de guerreiro que custa 5 de mana com um texto. Destrua todos os lacaios. Menos um. Escolhido aleatoriamente. Seu efeito faz clara referência às batalhas em arena. Onde vários lutadores combatem até a morte, sobrando somente um em pé. Sua influência no meta é daqueles feitiços que estão quase sempre nos decks da classe. E o guerreiro tem a briga como sua principal remoção em área. Visando sempre os decks controle, seu poder de limpar a board é uma forte reviravolta na partida. Ainda mais quando um dos seus lacaios sobrevive. Não tem como dizer em quais decks a briga fez parte. Pois na trajetória do guerreiro, este feitiço esteve em, digamos, 99% dos decks controle. Um arquétipo muito famoso na classe guerreiro. Briga só ficou de fora nas versões agressivas. Então sempre que houver uma grande ameaça, a briga é que decide a partida. Inscreva-se, curta, compartilhe o vídeo. Contribua com que essa biblioteca de história de Hearthstone fique cada vez melhor. É isso aí. Obrigado por assistir o vídeo e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri